Chegar, adentrar aí e pegar os documentos. Perguntar como vocês vai dentro. O que acontece? Tem que ter um procedimento. Entendeu? Tem que ter um procedimento, tem que ter autorização, porque atingir isso aí, tudo patrimônio da faculdade. Tem que ter patrimônio da faculdade. Então, eu não posso chegar aqui, pegar lá os perigos, se eu quero adentrar e pegar, nadar, se eu quero botar de baixo no braço, então, tem que ter uma denúncia de vocês, tem que ter um disso e disso, tem que ter autorização, entendeu? Então, não é uma coisa assim. Só que agora é o que eu falo pra você, ele é justamente isso aí, ele é na Polícia Federal fazer uma desinformatização. Normalizar o... Normalizar o... Exato que existem documentos aqui dentro... Exato que dizer que... É, é formalizar. É, é formalizar. Eu queria responder o que são as provas, tá? Aquela... Eu vou consultando, Val. Eu vou só responder que ela chega. Inclusive... Diga-se de passagem... O... O juiz federal... Ele já deu... Já deu aqui... A... É... É... Porque houve um comparecimento espontâneo... Os senhores no processo, provavelmente, que nem a gente esteja sabendo disso, foram ao processo, e ao chegar ao processo lá, pra pedir, inclusive, uma reconsideração da decisão dele, esse comparecimento espontâneo já é uma ciência, já tem ciência nesse período. Inclusive, eu tive contato com o Dr. José Alves, teve lá... E outros binômios também... Então, veja bem... Essa... Essa situação da decisão, aí não adianta ficar... Ah, porque a justiça vai colocar a polícia... Não... A justiça não tem interesse. Como já foi ventilado aqui, com relação à reivindicação de vocês, o problema aqui maior não é se tá certo ou se tá errada a reivindicação. O problema é o patrimônio que é público, tá? É o patrimônio. E é exatamente o que nós estamos tratando. A greve pode continuar aqui fora, pode continuar ali, a reivindicação... Mas o problema é que parou uma instituição, ela tem que dar continuidade, tem o que fazer. Inclusive, diga-se de passagem, tem folha de pagamento, tem o... Tem alguma situação institucional da faculdade que tá truncada. Engravado, e quando atrasa os pagamentos, eles não... Quando tá funcionando, tá pagando... O que eu quero... O que eu quero dizer pra vocês é que a instituição, se o prédio vai ser ocupado, é dilapidando o patrimônio. E essa que é a preocupação. Exatamente porque... Há uma... Essa... Essa comissão representativa é muito na aula, que é do Instituto Federal, o doutor que é da AGU, e nós estamos aqui, exatamente, e o delegado e o Comandante da Justiça Federal. Então, veja bem... Nós estamos escolhendo, nós vemos aqui, não como aquilo que se ventilar, tudo isso é veneno, não brigar. Ninguém tem essa pretensão nenhuma, nem de trazer comissão de... Antes de conversar com o senhor, é exatamente o que nós estamos fazendo. Porque trazendo toda essa visão, e colocando aos senhores, também a parte como deve reivindicar. Tá? Como é que deve reivindicar? Reivindicar, então... Então, a denúncia tem que ser... Quando ninguém tá sabendo o que é que tá acontecendo... Tá sem toalhada lá, comandante da justiça, vocês não... Não resolvem isso. Com o tênis do Raul, 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 com o tênis do Raul.